E quatrocentos AM, a emissora da fraternidade Treze horas Você que faz parte do Clube da Fraternidade Acompanhando diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM Nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe no ar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos começando o nosso programa Respondendo aos ouvintes Contamos naturalmente com a sua participação Pelo telefone 3386-1400 3386-1400 E também pela mensagem de WhatsApp Pelo aplicativo WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 E também já estamos ao vivo pelo Facebook Facebook Oficial da Rádio Já temos aqui, acabamos de entrar Mas já temos 20 pessoas aqui participando conosco Que é muito bom Então, pedimos a essas pessoas que compartilhem Que divulguem, que convidem amigos Para podermos divulgar os ensinamentos doutrinários e espírita Para mais pessoas Para o maior número possível de pessoas Você também pode nos ver, nos ouvir Pelo site da Rádio Que é o rádio Rio de Janeiro .am.br Lá você escolhe ver Ou assistir É, ouvir Ou assistir Ao vivo E você pode participar também conosco Como diz lá o Dinho do GEAP Você pode ouver Ouvir e ver Você pode ouver o nosso programa ao vivo Então, participe conosco A Cátia Peluso acabou de entrar aqui também Curtindo o nosso programa Obrigado, Cátia Nós temos conosco aqui hoje Para quem está no Facebook Já viu O Djalma Santos Que está aqui toda semana conosco O nosso, né Respondedor Semanal aqui Toda semana está aqui E o Antônio de Padua Que alterna Com a Maria de Fátima Miranda Que está aqui conosco hoje também Para conversar com você E nós vamos Como sempre o fazemos Começar pelas perguntas Que ficaram da semana passada E também por uma pergunta Que chegou por e-mail Durante a semana E a pergunta do e-mail Antônio de Padua É do nosso amigo André Cunha E ele disse aqui Sou do Rio de Janeiro E sou do Templo Ogumberamar Gosto muito desta difusão Dessa mistura entre espiritismo Umbandismo Imagina que seja isso Essa difusão Porém sou médium de incorporação É normal a pessoa Dentro de um terreiro de Umbanda Ser médium inconsciente Ou isso não é normal Pergunta lá o André André Deixa eu dizer uma coisa para você São duas coisas diferentes Uma não interfere na outra Uma é a mediunidade Todos nós somos médiums Uns mais ostensivos que outros Dependendo de cada caso E no seu caso específico Como você diz Você é médium Que você chama de incorporação Agora Alguns médiums Ditos de incorporação Eles tem consciência Daquilo que o espírito Que está se manifestando Diz, faz, escreve Pensa Então ele fica Tipo assim Afastado um pouco do corpo E ele consegue Ver, ouvir, sentir Ele tem consciência Do que está se passando Há outros que não tem Essa consciência Eles ficam como se estivessem Dormindo Não é bem isso Mas é como se fosse Ficam assim Desligados, digamos Da situação Então não tem consciência Do que se passa O motivo disso Realmente eu não sei dizer você Mas existem esses dois tipos Agora, como eu disse São duas coisas diferentes Isso não tem nada a ver Com o local Onde essa mediunidade Está sendo exercida Não pode ser no terreiro O Gumberamar O Gumberamar Imagina que seja um banda No terreiro Pode ser no centro espírita Pode ser no meio da rua Pode ser onde for Até numa igreja evangélica Que há manifestações Mediônicas O Espírito vai se manifestar E o Espírito Da pessoa que está recebendo O dito médium Ter consciência ou não Independe do local Não depende da geografia Do local onde você está Então se você está Num terreiro Como você diz E é inconsciente Tudo bem Se você é consciente Tudo bem Perfeito Dijão, o que você acrescenta Para o André? Eu quero ir por parte Primeiro Médio e incorporação Na realidade é médio De imantação Porque o que ocorre Na mediunidade É uma justaposição Perispiritual O perispírito se Justapõe ao outro E ali passa-se A informação Através do empréstimo É um empréstimo E é justamente Esse empréstimo do corpo É que tira a ideia Do inconsciente total Não há uma inconsciência total O médio é sempre senhor Do seu corpo Senhor do seu corpo Então é uma questão Mais de evolução Se o médio é mais evoluído Ele é mais consciente Com certeza mais consciente Então daí Não há necessidade Só da moralidade Há necessidade também Da intelectualidade Se ele puder juntar As duas coisas A intelectualidade E a moralidade Aí sim Serão um médio perfeito Consciente Agora pode ocorrer também A questão das viciações Quer dizer Um médio que utiliza Bebida alcoólica Que utiliza do fumo Todos aqueles rituais Que são realizados Em determinadas Seitas espiritualistas Isso dá uma inconsciência Com certeza dá Porque a bebida Ela entorpece o corpo Há uma certa Entorpecimento Uma espécie de anestesia E faz com que realmente O médio possa ficar inconsciente Ou então voltado para outras É por isso que o meu livro De mediunidade De mediunidade A força nesse sentido Ele é todo baseado Em energia elétrica Porque ocorre Tudo que ocorre Em energia elétrica E ocorre com o médio Que é uma bateria de forças Então é interessante isso Quer dizer Pode ocorrer a passividade Pode ocorrer um curto-circuito Uma impedância Qualquer coisa que ocorre Na geneticidade Pode ocorrer com a mediunidade Então quando o médio É consciente E tem consciência Da sua força mental Que na realidade É uma força espiritual Elétrica e magnética Então ele não é inconsciente A inconsciência parte muito Quer dizer Da ignorância E de determinadas formas De rituais Que se faz em determinadas religiões O André Eu sugiro a você Já que você nos convocou Aqui a participar Da sua dificuldade A eu Do seu problema Eu sugiro a você Que consulte o livro Do Allan Kardec O livro chamado Livro dos Médiuns Nesse livro Kardec disseca tudo A respeito da mediunidade Ele fala dos diversos tipos De mediunidade Dos diversos tipos Ou diversas situações Que pode ser ou não Inconsciente Pode ser ou não Consciente Depende da situação Não dá para generalizar Você é um médium inconsciente Ou você é um médium consciente Nós temos o Chico Xavier Que se dizia Um médium inconsciente Mas lá no livro Consolador O Emmanuel diz Que teve participação Do Chico Da mediunidade Do Chico Interferência Da mediunidade Do Chico No livro A própria FEB Faz uma nota A respeito disso Então não dá para dizer Você é consciente Totalmente Ou totalmente inconsciente Depende das diversas situações Por isso nós sugerimos O livro de Allan Kardec Porque é a cartilha Do médium É o ponto web A Bíblia dos médiums É ali que vai te dizer Todas as funções Do médium psicofônico Psicográfico O médium de efeito físico O médium de transportes Enfim Médium de efeitos físicos Como disse Ou efeitos intelectuais Então de diversos tipos Por isso sugerimos a você Allan Kardec Que é o nosso Grande mestre aqui Em termos de mediunidade Outra coisa que É bom ressaltar É que A consciência Ou a inconsciência Como bem disse o Djalma Parte principalmente Do incorporador No caso Do imantador Devido a sua circunstância Como ele falou Mas Há casos em que Independentemente dele Ser médium Coincente ou inconsciente Por interessar A circunstância A situação O espírito manifestante Faz com que O médium Naquele momento Específico Para aquela mensagem Específica Fique inconsciente Ou consciente Se for de interesse Na situação De quem vai receber A mensagem Ou se for interesse Do médium Não tomar Ele esteja o médium Sempre consciente Mas para aquela mensagem Ele não precisa Tomar conhecimento Por causa das circunstâncias O espírito Faz com que Ele fique Inconsciente Ele pode interferir No momento Do recebimento Da mensagem E até atrapalhar Exatamente Pode impedir Porque o espírito Sabe que Aquele que o médium Que vai receber Se ele for consciente Ele pode interferir E até instintivamente Mas ele vai necessitar Sempre do animismo Não há como Fugir do animismo O animismo É coisa rápida Eu dou até Uma espécie De uma lição No seguinte Você pega um copo Branco Desse copo de cozinha E coloca até o meio De tinta branca Depois você pega Um contagota Com tinta azul E dá um pingo Só um pingo Naquele copo Que está ali Branco O branco Nunca mais será o branco E o azul Não será mais Aquele azul escuro Ele terá uma Autoridade mais clara É o que ocorre Com a mediunidade Uma mistura Da mediunidade Do espírito Com o animismo Você citou muito bem O livro do Chico Em que o Emanuel Disse que o Chico Mas com certeza Quando o Divaldo Faz aquelas Aquelas palestras Lindíssimas Que remontam Ao século X Século XII É claro que aquilo ali É espiritual Mas tem coisa Do arquivo do Chico Do Divaldo Com certeza Do Divaldo Eu tenho um livro Lá em casa Só do Chico A soma do abacateiro O Chico fazia palestra Porque ele era muito tímido Mas ele tinha condições De fazer palestra Agora a voz dele Não era lá Essas coisas Como diz o outro E ele também Era muito tímido Mas o Chico O Chico tem uma caixa preta É um arquivo confidencial Incrível Incrível Com toda certeza Um abraço aqui Para os nossos amigos Do Facebook Jorge Luiz do Carmo Isolina Povil Luiz Felipe Coelho Maria Viviane Que estão assistindo Conosco aqui O Ivan Chaves Entrou lá De Buenos Aires Um abraço para você Ivan Chaves Muitas graças Muitas graças A Rosana Seixas Regina Maranhão A Isabel Mirandela A Alicia Pérez Também entrou Um forte abraço Sempre Los escucho Lá desde a Argentina Diz aqui o Ivan Chaves Me gusta muito isso A Leda Duarte Alice Pacheco Neide Guimarães Também participando Silvio Albuquerque J. Batista Melo Mariana Alves Júlio Alves Maria Regina Magalhães César Júnior Valdelânia Verli Soninha Pascolato A gente não dá para falar Todo mundo Vamos parar por aqui Depois a gente continua Muito bom Continua os outros nomes De pessoas Participando conosco aqui E mais uma vez Pedimos a vocês Que compartilhem Que divulguem Para que possamos Falar mais Desses ensinamentos Doutrinário-espíritas Principalmente a participação De los hermanos Sim, sim Pessoas lá de outras Terras De outras culturas Participando conosco O Djalma Alzira lá de Duque de Caxias Ela tem um tema aqui Que não é muito Digamos assim Doutrinário Mas ela fala de sonho Tive um sonho Em que viu meu sobrinho Debruçado no portão Da sua casa Com um esparadrapo na mão E sujo de sangue Um sangue ressecado Uma semana depois Eu cheguei no portão E o vi do mesmo jeito Que ele estava no sonho Gostaria de saber O que pode ter sido Ou o que pode ter sido isto O que acontece comigo Esses sonhos podem ser Premonição Ela frequenta E estuda A Doutrina Espírita Alzira lá de Caxias Ela teve um sonho E na semana seguinte Ela chegou lá E estava acontecendo Exatamente o que ela sonhou Olha minha querida Alzira Os sonhos na realidade São uma espécie assim De válvula de escape São suspiros da alma E não tem a importância Que nós damos a eles Entendeu? Porque é um conjunto De realizações De reminiscências De experiências durante o dia Experiências de vidas passadas E vão se acumulando E esse acúmulo De informações Que nós temos No nosso consciente No nosso inconsciente No nosso supraconsciente Eu já falei aqui A respeito Dos três andares Do cérebro humano Inconsciente Consciente E superconsciente Quer dizer Essa alternação Nesses três andares Do nosso cérebro Faz com que nós possamos Se jogar para fora Ou exudar Durante o sono Exudar durante o sono Parte dessas reminiscências Parte desse passado Parte dessa experiência E até dos nossos ideais Quando pensamos O dia todo Numa coisa É bem provável Que a noite Possamos sonhar Com essa determinada coisa Se queremos comprar um carro E se tomar uma semana Toda É possível que você sonhe Com aquele carro Que você quer Haja uma idealização Com o emprego Com a entrevista Que você vai fazer Com o vestibular Então todas as nossas experiências Ficam gravadas No nosso inconsciente Elas surgem no inconsciente E podem até passar Para o superconsciente Então não fique assim Chate E nem pense Que é uma premonição Porque a pré-cognição Que é o nome mais certo É pré-cognição Adivinhar o futuro É muito difícil Nós não temos médio Assim Pelo que eu sei Nem o próprio Chico Não gostava disso Divaldo também não Não faz pré-cognição nenhuma Contei aqui outro dia A história de Jesus Diz que vai até a cidade próxima Encontrará um hambúrido Então houve uma pré-cognição Por parte de Jesus Mas era Jesus Era Jesus É muito difícil Essa modalidade mediúnica O certo É que você tenha sonhado Com coisas Com o que você pensou Com o que você vivenciou Durante o dia Ou num passado Curto ou distante Antônio O que você diz Para a usida O sonho pré-monitório Olha isso É o que realmente Pode acontecer Com qualquer pessoa Ter esse tipo de Digamos entre aspas Aviso Ou não Aí vai depender Do merecimento Às vezes É uma coisa importante Para ela ter conhecimento Disso Se não Se fosse uma coisa geral Para todo mundo Não seria coisa de importância Se é uma coisa que acontece Raras vezes Com raríssimas pessoas É porque é uma coisa Importante Agora Eu acho que ela não tem Que ficar preocupada Com isso Deve Cada vez que tiver Uma ocorrência dessas Vamos dizer assim Um sonho Com uma coisa diferente Muito estranha Ela já começar a orar Para que se for uma coisa Ruinha Aquilo não aconteça E se for uma coisa boa Ela dê graças a Deus E torça para aquilo E eu lembrei agora De um fato sério Que aconteceu Quando há mais de Quase 40 anos atrás Em Madureira Eu comprava Muito jornal o dia Naquela época Então eu li Estava no dia assim Sonhou que levava Um tiro E levou Meu Deus Isso parece estranho Aí eu fui ler Realmente O camarada tinha sonhado A família Diz que ele sonhou Que levou um tiro E ele foi na padaria Pela manhã E levou o tiro Mas levou o tiro Por quê? Porque houve um tiroteio Ele foi lá ver O que estava acontecendo Um tiro Estava havendo um tiroteio Uma confusão Um assalto na padaria E ele saiu de casa Correndo para ver O que estava acontecendo Quer dizer Ele contribuiu Para que aquilo ali acontecesse Houve uma contribuição Por parte dele Entendeu? Foi um aviso Para ele não ir Era o contrário Ele fez peado Interpretar o sonho Exatamente Era um aviso Para não ir Vai haver um tiroteio Você tomou um tiro Não vou Estão estou vendo o tiroteio Não vou Mas a curiosidade é mais forte Toda profecia Foi feita para não acontecer As profecias É um aviso Para que a gente Agora o jornal Explorou o fato O jornal explorou o fato Com muita propriedade O pessoal lê aqui Um título dramático Sonhou que levaria um tiro E levou Alzira Existem também alguns livros Principalmente do Hermínio Miranda Hermínio Corrêa de Miranda Que trata desse assunto Ele tem um livro chamado Condomínio Espiritual Tem outro livro chamado A Memória e o Tempo Onde ele trata Dessas premonições É como se abrisse Segundo ele É como se abrisse uma janela E nós pudéssemos ver Alguma coisa Que ainda não aconteceu Mas que está prevista E que vai acontecer O que você pode fazer? O Antônio lembrou bem Orar Se você teve um sonho desse Não se assuste Porque isso está previsto É a programação Ore Peça a Deus Para que As consequências Sejam as melhores Possíveis Mas Não tem muito o que fazer É E também sugiro a você Estudar o livro Dos médiuns De Allan Kardec Hoje Acho que o tema Do dia Hoje É o livro dos médiuns De Allan Kardec E fala sobre sonhos Pois é Pois é Que também fala sobre sonhos Então Aproveita E dá uma estudada Lá no livro Patrícia Coelho Patrícia A tua questão Não é tão Não é doutrinária A tua questão É uma questão De comportamento O que que eu vou fazer? Isso é uma questão De muito De foro íntimo Patrícia Só você Pode decidir O que você Quer fazer O que você acha Que é certo O que você acha Que é melhor Para você Porque Não se iluda Patrícia Ninguém Sabe O que é melhor Para você Muitas das vezes Nem mesmo nós Sabemos o que é melhor Para nós Se soubéssemos Não fazíamos Tantas besteiras Mesmo para nós A gente faz tanta besteira Então Isso é uma questão De foro íntimo É você com você mesma É você decidir É você conversar Lá com sua irmã Ver o que que você acha Que é melhor E aí Segue a sua vida Tá bom Patrícia? Um grande abraço Para você O André De Botafogo Eu não sou Umbandista Ele pergunta aqui O que que é EGUM Vou perguntar Os amigos aqui Que eles sabem Eu já andei É EGUM mesmo É OGUM não É EGUM É uma denominação Da própria seita Ritualista Da Umbanda Da Quimbanda E do Candomblé Quer dizer Isso é a designação Dada pelo homem Como são outras designações Por exemplo Preto Velho Vovó Cambina Maria Mulambo Maria Isso aí são denominações Do homem Na realidade Por exemplo O espírito Maria Mulambo É Maria Antônia José Não sei de quem São nomes comuns Criou-se uma ideia Que esses nomes Assim Grotescos E até Dantesco Poderia dar uma força Maior para a entidade Ela continua sendo Exatamente aquele espírito Que desencarnou Não melhorou nada A morte não acrescentou Nada na vida dela Entendeu? Nada A não ser o que ela já tinha Então Agora aí cria esses nomes Pomposos Eu estou dizendo Que houve um fato Que houve interessante Eu gosto de contar Para as pessoas Ainda tem um tempinho Que eu frequentava A Umbanda Ali Já era espírita Mas eu e o O Bábalo Oixar Era meu ameiro Subtenente Comigo No estado Subtenente E ele então Pediu João Você não quer fazer Uma palestra Na parte Eram duas partes Uma parte Não tinha a parte teórica Só tinha a parte prática Faça uma parte teórica Ler um livro Para disciplinar um pouco As meninas As meninas Marilas do Burlan Marilas do Padilha Aquilo negócio Então eu comecei A ler o Fonte Viva Toda sexta-feira Lá na palestra De duas às três E depois de três às quatro Era só imantação de espírito Então eu lia E depois ficava num cantinho Parado Enquanto terminava a coisa Um dia ele foi comigo As irmãs Que iam conversar com você Você não fala nada Não entra naquela filha Que entra para a consulta Não, eu só vim fazer o trabalho aqui Aí então eu falei Mas se elas quiserem Hoje Vamos consultar Aí quando chegou A minha consulta Era com a Maria Padilha Este moço muito bonito Eu disse Menos irmão Menos O que você deseja Não, nada O Bambu Você não quer nada Você não pede nada Mas pede tanta coisa ruim Pede para matar Botou o dedo assim Pede para a mulher do outro Largar o marido Pede para tudo E eu pensei Meu Deus Quem é o espírito de porco É o espírito imantado aqui Ou é o cara Que tem ginásio científico E entra na filha Para pedir essas coisas ruins Então é o encarnado O mal dessa seita espiritualista Onde se faz a chamada magia negra Não é das entidades não Que são ignorantes É do encarnado Como acontecia com o seu sete lá em Queimado Quando pessoas até da alta culpa Entravam na filha Com uma rafa de cachaça Para obter favores Você não pode nesses locais Procurar favores Você precisa ajudar É, perfeito O André Eu procurei algumas informações a respeito Que, segundo as informações que eu obtive São espíritos De uma maneira geral Espíritos Que ainda com pouca evolução O que nós diríamos Espíritos ainda imperfeitos Espíritos com dificuldades E que Kardec chama lá Também vou sugerir Kardec de novo A partir da questão 100 do livro dos espíritos Questão 100 e seguintes Kardec dá uma hierarquia dos espíritos Então ele fala desse tema Com bastante propriedade Como sempre Kardec fala com propriedade Então sugiro a você também, André Que dê uma lida lá A partir da questão 100 Do livro dos espíritos É claro que se você pudesse dar o livro inteiro É ótimo Mas para responder especificamente Essa questão O Allan Kardec Livro dos espíritos Questão 100 Questão 100 e seguintes 101, 102, enfim Ele dá lá a hierarquia Uma escala hierárquica dos espíritos Onde ele fala dos espíritos primitivos Até os espíritos puros Que vivem lá nos mundos celestiais Tá bom, André? Um abraço para você Obrigado aí pela sua participação Nós estamos fechando aqui O primeiro bloco do programa Voltaremos em alguns minutos Um abraço Até já Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Somos os únicos habitantes do universo? Essas e outras perguntas serão esclarecidas No 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Que acontece de 12 a 14 de outubro deste ano No Centro de Convenções Sul América Venha travar contato com o conteúdo de Agênese Livro básico da Codificação Espírita E que em 2018 completa 150 anos Iluminando novos tempos Garanta sua vaga pelo site www.serge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Atenção você que deseja anunciar a sua empresa Serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3686-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing-radio-riode-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português Em esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Mudanças na educação para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores O novo Ensino Médio dá mais autonomia aos estudantes O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional comum curricular foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou para você em mac.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal Ordem e Progresso Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail Playcolor.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Seminário Divaldo Franco Este ano o Seminário de Divaldo Franco Organizado pelo MAP Versará sobre depressão e suicídio Vivemos nas casas espíritas Uma verdadeira epidemia de depressão e pânico E com consequência o suicídio O maior tribuno espírita aos 91 anos Nos ensinará a ajudar Dentro de sua visão Aos irmãos que afluem as nossas casas Dia 22 de abril De nove às treze horas No Metropolitan Via Parque O convite pode ser adquirido pela internet Nos polos do MAP Ou nas instituições credenciadas Informações 3392-5600 Ou 3392-5700 Facebook MAP Oficial 13 horas e vinte e oito minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes E na tarde de hoje Digo tarde porque o programa é ao vivo Da uma da tarde A uma e cinquenta e cinco Depois ele tem algumas reprises Mas agora Estamos fazendo ao vivo Por isso pedimos a sua participação Via telefone Ou via e-mail Facebook A Sheila está lá triste Porque não está recebendo Nenhuma chamada Então, caramba A Sheila está lá sem trabalhar Então vamos ligar para a Sheila Para colocar perguntas aqui Para os nossos amigos aqui Responderem O Djalma Santos E o Antônio de Pádua Barbosa Antônio de Pádua A Juliana lá de Duque de Caxias Diz aqui Meus irmãos São muito problemáticos Vivem fazendo fofocas Intrigas E sempre estão uns contra os outros E se metem nas piores confusões Vivem em bares Bebendo Em farras Sempre falam coisas ruins Para me atingir E eu não tenho mais vontade De estar com eles Eles são nocivos A minha saúde Minha mãe sofre muito E eu não sei o que fazer O que é que a Juliana Na sua opinião Ou dentro da opinião Doutrinário e espírita O que é que a Juliana Pode fazer Nós já recebemos Perguntas Parecidas com essa Sim Então A ideia O aconselhamento Digamos assim É o mesmo Veja bem Em qualquer grupo de pessoas Há pessoas que entedem São as mais arteiras E as que são mais comportadas Qualquer família Acontece isso Qualquer família Grupo Trabalho Sempre tem Agora Por que que acontece isso Por que que A natureza Não previu De ficar Só arteiro com arteiro E só comportado com comportado Não é assim Por que A natureza usa Os bem comportados De forma A eles Ensinar os arteiros A ajudar A deixar de ser arteiro Porque o arteiro Nunca vai deixar de ser arteiro Convivendo só com os arteiros Ele tem que ter um convívio Com quem Possa lhe dar um exemplo Do que é o correto Se nós num grupo de família Somos Ou nos consideramos Como do grupo Dos bem comportados Não adianta Nos afastar Dos arteiros Porque eu posso Se for no meu trabalho Eu posso trocar de emprego Se for num clube Que eu frequento Eu posso deixar de frequentar o clube Mas a família Eu não vou conseguir Me afastar Não vou conseguir largar Ainda mais quando envolve Irmãos Forse parentes mais longe Tudo bem Mas irmãos É complicado Então se nós achamos Que nós fazemos parte Do grupo dos bem comportados Temos é que Ajudar aqueles Que nós achamos Que não são comportados A se tornarem comportados Essa é a nossa incumbência É pra isso Que nós viemos Encarnar Naquele grupo De pessoas Pra nós Sermos o exemplo Mal comparando É como o Cristo disse O médico Não vem para os sãos O médico Vem para os doentes Quando reclamava Que ele andava cercado De pessoas De má vida Eu não vim Pra ficar com os justos Eu vim pra ficar Com os injustos Com os doentes Com os doentes Então se você Tá nesse tipo De situação Se você é Desse tipo de pessoa Se considera Do grupo Do bem comportados Você tem que fazer Tudo para que Os outros Deixem de ser Aconselhando Falando Orando por eles Quando tiver que ir lá Antes de ir Ore Peça ajuda Aí os espíritos Bem comportados Vão ficar perto De você E vão lhe dar Uma forcinha Pra lhe ajudar Nessa incumbência Ô Juliana Me permita Aqui uma parte Você disse que eles São nocivos A sua saúde Ninguém Juliana A não ser que tenha Uma doença contagiosa Pode ser nocivo A sua saúde As pessoas Só são nocivas A nossa saúde Ao nosso bem estar Principalmente A nossa saúde Emocional Psicológica Se nós Dermos esse poder A elas Ninguém tem o poder De me fazer Infeliz Assim como Ninguém tem o poder De me fazer feliz Eu preciso Estar feliz Por mim mesmo O outro Pode até Vim suplementar A minha felicidade Mas nunca Complementar E no lado oposto Também é verdade As pessoas Só interferem Na sua vida Porque você Permite Com a sua vibração Com a sua raiva Com o seu incômodo O mal estar É deles A fanfare Ou seja São fanfarrões É problema deles Eles são Fofoqueiros É problema deles Não é seu Então deixa Que eles Vão aprendendo Com você Se eles não quiserem Te ouvir Não fale Mas faça O exemplo Vale mais do que Mil palavras Então fale Faça Viva De maneira Que eles possam Olhar para você Puxa minha irmã É gente boa Minha irmã É um equilíbrio Danado Então Vamos começar A sentir inveja De você E vão começar A se esforçar Para isso Eu vejo isso Muito Juliana No consultório As pessoas Reclamarem Porque o irmão Faz mal Porque o pai Faz mal Porque o outro Faz mal E nunca Elas olham Para elas mesmas E aí eu vou Perguntar Juliana Por que você Está se incomodando Com o mal estar Do outro É preciso Que você olhe Para você Sempre que eu Tenho um Mal Incômodo Em relação Ao mal estar Do outro Eu preciso olhar Para mim Para saber Por que Enquanto você Não responder Essa questão Você não vai Ter paz Digamos assim Tá bom Juliana Mas vamos passar Aqui para o Djalma Que é o nosso Mestre Que é o nosso Professor Não Nada disso Mas eu tenho Algumas coisinhas Para falar Para nossa amiga Primeiro A vinculação Sanguínea Os laços Sanguíneos Não é um acaso É algo muito sério É uma preliminar Para uma família Espiritual Então se ela fugir Agora dessa Resmissão Ela vai encontrar Essa resmissão Mas lá à frente Isso é um tipo De obstáculo Se a pessoa Desviar Fizer um atalho Vai encontrar Na frente Isso é a primeira parte Na segunda parte Você falou muito bem É uma questão de exemplo Zele pelo seu comportamento Diante dos outros Não permita que os outros Possam falar mal de você Possam verificar qualquer coisa ruim em você Então se você fizer isso Demonstrar para eles Que você é uma pessoa boa Aliada às preces Tem que fazer preces E preferência o culto do lar Claro que eles não vão aceitar Porque são rei de Deus ainda Mas possa fazer com a sua mãe Ou até sozinha E durante o culto do lar Quando você orar a Jesus Você pode fazer aquela pergunta de Saulo Que eu gosto muito Senhor Jesus O que queres que eu faça? O que eu posso fazer com meus irmãos? Me dê as diretrizes Para que eu possa Acalmá-los Para que eu possa Trazer-os para o lado do bem Agora isso precisa ter persistência Continuidade Não pode ser uma vez só Entendeu? E com o tempo você vai notar Que eles vão melhorando Mas vão melhorar muito Muito, muito Mesmo porque fazem parte do seu coração Os nossos familiares Fazem parte do nosso coração Não é uma brincadeira É uma coisa séria Eles não estão preparados Nós não estamos preparados para isso ainda Mas vai chegar uma hora E eu citei aqui Até fora do ar Que eu passei o domingo agora que passou Lá com o meu filho no Lebron Mas foi maravilhoso passar o domingo com o meu filho Já com 43 anos E que já teve problemas Nós já tratamos isso aqui Mas que agora é tudo normal Porque eu orei muito Mas muito mesmo Graças a Deus E oraram comigo Valdemir Todo mundo que soube do meu problema Orou comigo E hoje está normalizado As coisas acontecem com todo mundo Não é só com você Com todas as pessoas Tem problemas Agora Se você se apegar a Jesus E zelar pelo seu comportamento Diante deles Você vai obter a vitória Ok Um abraço para vocês Juliana O Jorge Luiz da Pavona O Jorge Agradecemos a sua Sugestão aqui Ele fala para a gente falar Do Herculano Pires É interessante Com certeza Um grande espírita Mas não é o objeto Do nosso programa aqui Talvez no programa Da Marta Batista Ou outro programa No debate da Rio Falar sobre os trabalhos Do Herculano Pires O Henrique Com café literário Falar dos livros Do Herculano Então com certeza Se você me permitir Vou dar só um segundo Para falar de uma coisa Do que eu não Interessante No dia da sua morte Dia 10 de março De 1969 Numa sessão médium Ele se manifestou 15 minutos Depois da morte O Herculano Pires Deu uma mensagem Quer dizer Não é brincar Para as 15 minutos Depois da morte Está lúcido Dando uma mensagem E dizendo Eu estou muito feliz Muito feliz Então Herculano Foi realmente um gigante Um gigante Sem dúvida Um grande espírito Mas só para dar uma satisfação Ao Jorge Luiz Que para a gente falar disso Fugiria ao escopo Do nosso programa Tá bom Jorge Mas de qualquer maneira Muito obrigado aqui Pela sua participação A Maria Beatriz De Olaria Pergunta aqui De Joma Estamos vivendo Em pleno século XXI Uma sensação De retrocesso Da humanidade Sabemos que não há retrocesso Na evolução dos mundos Dentro da doutrina espírita Sei que estamos em planeta De expiação e provas Mas por que agora Temos tanta informação E o homem está Mais distante De Deus Pergunta A Maria Beatriz Lá de Olaria Olha Maria Beatriz Não há retrocesso E o homem não está Mais distante De Deus Está mais perto De Deus Essa semana passada Agora uma notícia Maravilhosa Pela televisão Esse ditador Da Coreia do Norte Aceitou Dialogar com a Coreia do Sul E vão se unir agora As duas Coreias Como aconteceu Com a Alemanha Oriental E a Alemanha Ocidental Se uniram Voltaram a se unir novamente E as duas Coreias Vão se unir Foi feita Uma reunião Ele já participou Da reunião Então está tudo Se encaminhando Para o armistício Para a paz Às vezes demora um pouco Porque precisamos Ter paciência Eu assisti uma palestra Com o Divaldo Há muitos anos Até uns 20 anos E o título é interessante Deus não tem pressa O homem é que é apressado Nós somos apressados Queremos para ontem Queremos a gratuidade Queremos o automatismo E não existe Esse automatismo Essa gratuidade Que nós desejamos Então minha querida amiga Vamos aguardar mais um pouco As coisas estão se ajeitando Estão se ajeitando bem Até o nosso amigo lá O presidente dos Estados Unidos Já maneirou um pouco Ele estava tão nervoso no início Já está calmo Tranquilo Então vai ficar bem Vamos ficar bem O Brasil também está se ajeitando Há uma convulsãozinha Mas as coisas estão se ajeitando Antônio O homem está distante de Deus mesmo? Está mais distante de Deus? Eu queria saber Qual é o dado que ela tem Para dizer que hoje O homem está mais afastado de Deus Quando é que o homem Esteve mais perto de Deus? Em que época Da humanidade Que o homem esteve? Em que época? Digo sinceramente Antes de Cristo Vamos eliminar logo Antes de Cristo Não Não estava Então Depois de Cristo Quando as pessoas iam para a igreja Obrigadas Iam só para cumprir Tabelas Os rituais Então Ir a uma igreja Não significa estar perto de Deus Perto de Deus É cumprir a palavra de Deus Como o caso Se for das Coreias É promover a paz Na verdade Bem-aventurado os pacíficos Porque Verão a Deus Verão a Deus Então Isso sim É motivo de júbilo Agora Frequentar templos Não significa Estar perto de Deus E eu desafio Quem me prove Que no passado O homem Estava mais perto de Deus Agora eu lembrei Da complementação Da notícia O seguinte Ele prometeu também Nessa reunião Sustender as experiências Atômicas Interessante Nessa época antiga Aqueles frequentadores de igreja Saíam da sua terra Na França Na Inglaterra Na Alemanha Para invadir Lá As terras Dos árabes Dos árabes Lá lá no Israel Lá em Jerusalém As cruzadas E no homem de Deus As cruzadas E você está perto de Deus? Eram expedições sinistas Quando os caras saíam da Espanha Para colonizar a América E fizeram esses massacres Que fizeram no México A inquisição Então eu não vejo Que o homem Esteve mais perto de Deus Hoje é possível Alguém fazer o massacre Que fizeram lá no México Com os aztecas Com os maias Ou no Peru Ou como você falou A inquisição A igreja tem o poder hoje De levar alguém Que ser queimado Porque é um herege Então me desculpe Mas o homem Nunca esteve perto de Deus Quanto para agora Eu também concordo Maria Nós nunca estivemos Tão perto de Deus Quanto agora Isso é uma questão Até Maria De olhar a história Se nós Às vezes Sempre menciono aqui Antes de 1888 Aqui no Brasil Nós tínhamos o direito De matar as pessoas Que tivessem a pele negra Direito Isso era legal A lei me permitia Fazer isso E muito mais que isso A igreja Tinha seus escravos E defendia Essa lei Em nome de Deus Então Pelo amor de Deus Nós estamos Muito mais próximos De Deus Hoje sim Só que Em 1888 Nós não tínhamos internet Não tínhamos Toda essa comunicação Que temos hoje Para ver por exemplo O que está acontecendo Na Síria Onde Outro ouvinte Aqui pelo Facebook Nos pediu Que comentasse A luz da doutrina espírita A luz da doutrina espírita Respondendo A essa ouvinte O que a gente pode dizer Não há injustiça No que está acontecendo ali As pessoas não estão sendo Injustiçadas Ou punidas Por Deus Tudo que nós plantamos Nós colhemos E quem está plantando agora São aquelas pessoas Aquelas autoridades Ou dita autoridade Que estão jogando bomba Em cima de pessoas Que estão lá Se escondendo Mas Lembramos Diante da justiça De Deus Diante das leis De Deus Elas não são Inocentes Elas estão Respondendo Por atos Que já cometeram Também um dia Como nós Cometemos aqui Como diz Ao matar As pessoas De pele negra Ao vender Ao separar Enfim Ao escravizar Com autorização Da lei E da igreja A época Que comandava Os aspectos Espirituais Do Brasil Do Brasil E do mundo Do mundo ocidental Representante de Deus Então Com toda certeza Nós estamos Muito mais Próximos De Deus Do que Jamais Estivemos É que como Diz Kardec O mal é muito Barulhento E o bem É tímido O bem é silencioso Ele acaba Não quer aparecer Não sabe a mão direita O que faz a mão esquerda Então A gente esconde Mas com toda certeza Beatriz Nós estamos Muito mais próximos Sim Obrigado Pela sua Participação Pela sua Pelo seu Telefonema Para a gente O Rafael Da de Bangu Diz aqui Moro em Bangu Tenho 28 anos Gostaria de saber O que a doutrina espírita Diz sobre Infidelidade Iremos sofrer As consequências No futuro Sou solteiro Mas tenho Um caso Com uma mulher casada Estamos pecando Estamos pecando por isso Ou só ela está pecando Rafael Rafael Você me faz voltar Ao tempo do Cristo Ao tempo da mulher pecadora Onde está o adúltero? É a pergunta Que Emmanuel faz também Hoje Jesus fez Onde está o adúltero? Adúltero Como? Nós temos que responder Sim Rafael Por cada Pensamento Nosso Aquele que olhar Por uma mulher Com desejo De adulterar Já adulterou Diz o Cristo E você está perguntando Se você vai responder Pelo seu ato físico É claro Que vai Rafael Não sei Não sei como Não tenho a mínima ideia Isso eu não tenho Conhecimento Nem autoridade para isso Mas que você vai responder Com toda certeza Vocês Vão responder Porque aí Não é um São dois Errando Cometendo Os deslizes Que A ética O equilíbrio O respeito Deveria Imperar É a minha opinião Mas vamos ouvir a opinião Aqui dos nossos amigos Você estava falando Eu estava me lembrando Da mesma situação Do Cristo Em relação A mulher adulta É mais uma coisa De como nós evoluímos Naquela época Era só a mulher Que era adulta Sim Então estávamos mais próximos De Deus naquela época Quando as mulheres Nem tinham alma Segundo as religiões Diziam Então as mulheres Valiam menos que um camelo Mudou muito Mudou muito Hoje adultério Não é mais crime Na lei penal brasileira Com certeza Eu acho que não deve ser Crime penal realmente É um crime moral Então cada um É que assuma As suas responsabilidades Você pode fazer O que você quiser Andar com a mulher Que você quiser Agora Consciente De que você está Assumindo Uma responsabilidade Futura Amigo Isso não tem jeito Ninguém vai enganar você O Cristo foi taxativo Só de você olhar Com cobiça Para uma mulher Que tenha compromisso Você já adulterou Não precisa nem ela saber Aí sim você adulterou Sozinho Se essa mulher casada Olhasse para você Com cobiça Sem você tomar conhecimento Ela tinha adulterado Sozinha Mas vocês chegaram A um acordo Os dois Conscientemente Então amigo Assuma a sua responsabilidade Jalmo O que você pode dizer Para o nosso amigo Rafael Rafael Do outro lado da vida Até os nossos pensamentos São contados São analisados Existem punições Agora eu vejo Uma parte cômica nisso Eu não namoraria Mulher casada Eu morreria De ciúme do marido É sério Você pode me lembrar Com certeza não Porque isso aí É muito ruim Rafael Um grande abraço Para você Rafael Fique com Deus O Camilo Lá do Engenho Dentro Engenho Faz aqui uma série De situações Camilo De certa maneira Nós já respondemos A sua situação hoje Ele tem uma amiga Que se envolveu Com outra pessoa Que é mais velha E que tem Dificuldades financeiras E que usa droga Etc E que essa pessoa Está maltratando Agredindo a amiga E disseram Que isso é karma Não Isso não é karma Amigo Camilo Isso não é karma Isso foi uma opção Dela Ela fez a opção De estar com ele Isso a gente pode dizer Camilo Dentro de um processo psicológico A gente pode dizer Que isso é um processo De autopunição Isso é um outro caso Eu me entrego Para o Algois Eu dou a minha cabeça Para o Aucutelo Mas é uma opção pessoal Talvez ela não saiba Muito provavelmente Ela não saiba Por que está se entregando A esse sacrifício Num processo inconsciente Mas que ela está sendo Se punindo Com toda certeza E como eu disse Anteriormente aqui Ninguém Agride o outro Psicologicamente Sem que o outro Permita E fisicamente Nós temos leis Se alguém Se alguém agride Anteriormente Para a amiga Que estava preocupada A Juliana Que estava preocupada Com o mau comportamento Dos irmãos De novo Por que isso Te incomoda Tanto O que te incomoda É preciso que você saiba É preciso que você conheça É preciso que você veja Para você poder trabalhar isso De uma maneira equilibrada Que fora do equilíbrio Você não vai ajudá-la Tá bom Camilo Um grande abraço Para você Fique com Deus A Vânia Lá de São Gonçalo Gosto muito de ouvir Este programa Porque é muito esclarecedor Vânia de Porto da Pedra Um abraço para você Vânia Obrigado pela sua participação Também o Álvaro de Souza Sou morador de Realengo O programa é muito esclarecedor Obrigado Álvaro A Maria de Márcia Não é Maria? Márcia Márcia de Olaria Desculpe Mas não concordo Que o sonho É só sonho Já sonhei com um velório E um cemitério Que nunca fui E três meses depois Foi a minha madrasta Que morreu Mas o Márcia Foi exatamente isso Que nós falamos Da janela Que se abre Eu mencionei inclusive Aqui livros Do Hermine Miranda Eu falei A memória e o tempo E falei O condomínio espiritual Livros Onde ele narra A situação De premonição Os sonhos Pode ser premonitório Sugeri inclusive O nosso amigo Que sonhou Nossa amiga Que sonhou Que lesse O livro dos médiums Onde fala lá Dos sonhos Das premonições É um tipo De mediunidade Nós não Discordamos Disso não Então é natural Que sonhemos E temos Não é natural É natural sim Mas não é comum É uma coisa rara Mas é possível sim Que sonhamos Com coisas Que estão para acontecer Como aquela pessoa aqui Sonhou que o sobrinho Estava no portão Com sangue Depois ela chegou lá E ele estava Naquela situação Então isso é um fato Tá bom Márcia Um grande abraço Para você A Maria Clarice Lá de Petrópolis Também boa tarde Amigos Sempre ouvindo Obrigado Clarice Um grande abraço Para você O nosso amigo Aqui que não se identificou 2515 No mundo espiritual A gratidão Nos conecta Com Deus E com o seu espírito No mundo natural Olha que interessante A neurociência explica Isso é perfeito amigo 2515 Telefone dele aqui Perfeito A gratidão hoje A ciência já está comprovando Que há uma necessidade Que há necessidade não Que há uma ciência mesmo O fato de perdoarmos O fato de sermos gratos Já tem hoje A psicologia da gratidão Tem até um livro Da Joana de Angelis Com esse título Tem a psicologia positiva Do Selinger Do Martin Selinger Que também fala De estarmos bem Do otimismo De estarmos bem De estarmos para cima De estarmos equilibrados Nos ajuda Na saúde mental Tem um livro Do Fred Luskin Eu fico mencionando Livros aqui Porque livros Sempre nos esclarece Chamado O poder do perdão Onde ele mostra Cientificamente O quanto É importante Perdoarmos Por isso É necessário Que tenhamos Isso em mente O perdão Aquele que nos ofende E também O alto perdão Isso é fundamental Que trabalhemos isso também Tá bom? Um grande abraço Para você Diga Isso tem uma frase A respeito da ingratidão Diz o seguinte O ingrato Nunca é aquele Que não pode retribuir É aquele que esquece Eu achei interessante O ingrato É aquele que esquece A Rejane Santos Aqui pelo Facebook O Valdir Deu uma excelente Explicação sobre Agus Que bom Rejane Que eu não Como eu disse Eu não sou umbandista Não conheço muito bem Mas que bom Que você conhece Então me diz aí A Vanda Soares Também Aqui Estou também Na escuta Na penha Também a Marinalva Aline Carvalho Lá de Irajá Um abraço Aline Vilma Santos Maíra Maíra Monteiro Um abraço Maíra Tudo de bom Maíra Monteiro A esposa do Ex-esposa do Gerson Monteiro Um abraço Para você Maíra Obrigado pela sua Participação Aí pela sua audiência A Vilma Também Dos Santos Participando Leila Alves Participando Alba Valéria Azevedo Soraya Férez Ana Cristina Lousada Dilma De Freitas Valdelânia Veril E acabando Meu tempo O Pablo Já colocou Uma musiquinha Para dizer que acabou Meu tempo Não dá para falar mais Os outros nomes Depois eu respondo Via Facebook Também Obrigado Antônio Mais uma vez Aqui Ao Djalma Obrigado Ao Pablo E ao Caio Ali na técnica Obrigado E a Sheilinha Que hoje trabalhou pouco Não, não Ligaram um pouco Para a Sheilinha hoje Mas a gente Aguarda você Na próxima semana Aqui Para fazermos Mais um Respondendo aos ouvintes Um abraço Até lá A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte A Rádio Rio de Janeiro Emissora da Fraternidade Fátima Fátima